Música Iê, vamos cantar camarão Iê, vamos cantar camarão Iê, vamos cantar camarão Não adianta fingir Não adianta fingir A mentira pode valer e cantar Dona Maria, como vai você? 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 Música Eu sou a vida do corpo, a boca é a mão, a boca é a mão, a boca é a mão. Você quer ir lá, eu sou a fé que vem, a boca é a mulher, a boca é a mão, a boca é a mão. Eu sou a vida do corpo, a boca é a mão, a boca é a mão, a boca é a mão, a boca é a mão. Eu sou a vida do corpo, a boca é a mão, 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 a boca é a mão. Eu sou a vida do corpo, a boca é a mão, 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 a boca é a mão. Amém. 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 Oh. Amém. E o meu amor, o meu amor, eu vou passar Boca, Boca, bem bem Boca, bem bem, eu quero ver Boca, bem bem, eu sou jovem, eu quero ver Você, Boca, bem bem A-Way, A-Way, A-Way. A-Way, A-Way. A-Way, A-Way, A-Way. 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 A-Way, A-Way.